Fala rapaziada, vou sentar aqui mais um vídeo pra vocês aqui mais um vlog Eita Mara, tá pegando direito? Tá, vai um pouquinho mais pra cima Aqui mais um, aqui mais um, aqui mais um, não sei gravar direito não, aqui é só mais um vlogzinho mesmo Falar a verdade, o tempo, mostra o que é feito Mara O tempo tava assim gente, ontem ó De noite não, mais de manhã, ah, pra cair foi o retalho De noite também tava assim Se eu não tava é porque tava... A câmera não pegava não É Olha galera, o vídeo de jogos, de game Aqui a luz tá muito estourada, aí aqui não tá sem nada Vai atrás, vai atrás, pro lado não Ah, agora não, agora tá Tá melhorou, melhorou Tá mais melhor, vai Aqui ó galera, eu vou gravar Eu vou gravar jogos Seis horas por aí Um vídeo de jogo por dia E de mais, aí eu vou gravar mais vlogs De jogos Só isso que eu acho Daqui a pouco eu vou ficar rogando com essa Mara aí, encantar os itens dela, só com o que pra encantar pra tu? A machado e a calça Eu não quero colocar espinha no meu coiso Eu não quero colocar espinha no meu coiso Todos estão aqui, menos o... Ah, o arco também, ó O arco, ó Comenta mais Comenta mais Tá bom Comenta mais 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 E aí, ó. Desgraça, é bom. Aqui essa é a minha casinha mesmo, que pode ver, aquela lá grande do Neto, da Tomara. Eu chequei tudo no Criativo. É. Daqui a pouco eu gravar. Vocês não vão segurar não, só de noite mesmo, vou mostrar tudo pra vocês. Da casa, minha casa. Por que aqui é o portaporte do lado? Hum? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o elevador. E aqui? Atrás? Não, eu vou fazer uma coisa. Oxe, tem uma cabra aqui? Eu coloquei uma cabra aqui. Gente, eu coloquei uma cabra. Vê por aí. Cai pra longe. Duas cabrinhas. Duas cabrinhas. Ó. Eu vou só alugar só assim. Cheguei com a casa aqui direito. Tem é coelho. Hum? Ah, fui de ódio. Pensar que é o coelho, mano. Vazinho, mano. É de cabrinha. É que eu alimentei elas também. Ah. Ah, minha casinha. Mostra aí, Caíque. O que que quebrou, não? O que que quebrou foi? Foi sem querer. Deixei aberta, mas melhor. Foi um creeper. Vamos comprar o coelho só aqui dentro. Ele tava, aqui ó. Tava sem coisa, sem tocha. Ah, sem tocha, é? Sem tocha. Aí eu coloquei uma fogueira pra não aparecer mob. Antes disso acontecer, apareceu um creeper. Vira aí a tela. Apareceu um creeper na porta. Aqui, ó. Nessa porta. E na hora que eu fui entrar, o creeper tava lá. E ele explodiu a minha cama, o chão, e me matou que eu tava na sobrevivência. Ah, tu vai... É que o bucânico já te refezes tudo de novo? Uhum. Ah, tu sei aí. Tu ferrou mesmo. Tinha que eu voltei aqui. Nada. Não tem nada no vento. Eu vou colocar as coisas quando eu estiver na sobrevivência. Hum? É, ó. Tem só encantamento ruim. Deixa eu ver a espada. Deixa eu ver direto mesmo, a espada. Olha aqui. Cadê? Cadê? A espada tem... As peques de fogo? Uhum. Picareta. Fortuna, é bom. É bom, Fortuna. Ah, é daqueles... É daqueles... É daqueles... É daqueles... Tem aquelas que eu faço isso aí. É. Então, é bom, sabe? É a minha boa espinha. É bom também. Olha quem quebra, é corrozinho. É, ó, gente. Pra vocês verem. Aqui, ó. O capacete. Respirar. Isso é bom? É bom, cara. Pra mim... Corrar debaixo da água. Não sei que aguenta muito ou pouco. Que eu já botei... Aí, ó. Machado e a calça faltam. Aí você foi enquanto tá tudo. Que eu não sei os encantamentos. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo da cama. Pela calça, sabe? Porque o fato botar... É bom em proteção, espinho... Em quebrar ou em reparação. Porque coloca em... É, reparação. Espera aí. Só porque... Só porque a coisa... Vamos tirar a mão e correr. Olha esse tempo, gente. Entendeu que o meu assentamento foi cantar de novo? Entendi. Pra lá, ó, gente, tá tudo neblina, encurrado lá. Lá, tá tudo lá. Cabezinha, espinha. E hoje, ó, choveu bastante. Choveu hoje? Choveu. Você vai mostrar, gente, que eu dormi, ó. Um edredom. Oi. Tá vendo que tinha um encantamento, rebeta, sei lá o quê, ração? Rebetação? É. Que é de futun, que não é futun. Que é isso. Gente, eu não estou gravando direito. Problema meu. E quebrava. Que é pra calça. Pro machado bota cotuna, eficiência, deparação e quebrava só. Machado dá pra botar cabelo. Que é uma pedra, blona. Teste de mim, desci do caramba. Ai, eu vou comer, sabe? Eu já faço isso. Eu faço isso às vezes. Tá aí. Eu quero colocar a calma dura aqui, peraí. Peitorola. O menino aguenta um pouco. Que quebrar eu bota aqui a moldura lá, eu encanto mesmo. Que é madura. Aí tu pega, viu? Que quebra a tua. Que eu não ia deixar. Oito e oito. Oito e oito. Um. 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 Um", um. 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 Pode, pode machado para encantar ele? Meu catavento. Eu estou errado. Por quê? Estou errado? Ficou torto aqui. Ah, ficou torto. Machado, tua mãe. Olha, dá para cá. Tu quer força com o teu ar? Chama. Chama. Eu tenho dois encantamentos aqui do ar. Força. E chama. Vou colocar infinidade para que feche infinito. Ele já é infinito, não é não? Não quebrava, viu? Ah, tá. Eu acho que eu não errei. Hum. Deixa eu ir mais aí. Tá um... Olha aí quando teu prato riu. Cliquei. Tirei o teu ar. Cliquei sem querer. Tá bom. Ele já estava todo currado? Ah, não estava aquele zica, 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 não. Mas eu encantou. Ai, ai. Gostei desse cantamento tudinho. Não me encontrou assim. Quero que eu já falei. Não. Não mudou. É verdade, meu. Que nem? Eu não sou. É... Qual que eu adoro do ar? Pera aí, deixa eu lembrar. Ah, um pasto. Hum? Um pasto? E bota alguma... Lava alguma... Não quebra, velho. mas não é impacto a gente tem ninguém quebrava olha aqui também que ela não pode que reparação se não pode se tiver reparação não bota de comunidade força impacto comunidade bater chama e quebrar peraí 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 ai não